Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração, coração não é consílio enquanto pensa Delicado que não cabe na distância Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe o ar, pente, bandeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é consílio enquanto pensa Delicado que não cabe na distância Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é consílio enquanto pensa Delicado que não cabe na distância Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Cabe o meu amor Cabe uma penteadeira Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe essa oração Cabe essa oração Obrigado.